Inter Jovem, um forte e caloroso abraço à Inter Jovem que começa a entrar aqui nesta nossa grande avenida que é de festa, mas é uma grande avenida de luta. É Inter, é Jovem, é Inter Jovem, é Inter, é Jovem, é Inter Jovem. Deste ponto, não queremos deixar de saudar todos os trabalhadores do setor dos transportes e as suas lutas contra a privatização e a indefesa dos postos de trabalho por um serviço público de transporte integrado, de qualidade e eficiente.